Música Vereador, por que o senhor decidiu entrar para a política? A verdade eu não decidi, a política fazia parte do meu cotidiano, eu não sabia. Então, na época do colégio eu já era representante de turma, na época da faculdade eu sou formado em direito, sou advogado. Eu era, apesar de ser o mais novo, que eu estudava à noite, e eu também era o representante de turma. O escritório de advocacia da faculdade, que é o ESAG, foi o alicerce que me impulsionou. Por que? Você ia fazer a prestação jurídica gratuita para as pessoas que necessitavam. Você ter reconhecimento pelo seu trabalho é muito importante. Então, daí a gente começou a desenvolver a questão política, sem eu saber, que estava inserindo nesse mercado. Tive um convite na época do presidente da Fundação Leão XIII, o Sérgio de Castro, para trabalhar em conjunto com ele e daria, começou, o meu amor pela política, o amor em ajudar as pessoas. E o senhor foi administrador regional ali do bairro de Copacabana e Leme. É um trabalho que o senhor tem muito carinho, o senhor poderia falar um pouco disso? Nada melhor que o morador do bairro para saber os problemas que o bairro vive. Então, o que eu fiz como administrador regional? Eu ruinei todas as associações de moradores com reuniões mensais, onde eu dava poder de voz para eles. Vamos solucionar o problema juntos? Vamos encontrar uma solução para o problema ocorrido no bairro? E isso me deu um resultado muito satisfatório. Então, eu consegui agregar 98% das associações de moradores durante o meu pleito eleitoral em 2012. Me apoiaram, que é muito difícil isso acontecer. O voto da Zona Sul é o voto de opinião. Então, esse voto a gente conquistou. A gente conquistou através do trabalho, através de arregaçar a manga e ir para a rua. Eu, na RA, não tinha prestação de contas, mas eu tinha prestação de serviço. Então, eu queria o quê? A RA Transparente. Qualquer pessoa que ia na minha RA e gostaria de participar da RA Transparente, ela recebia um e-mail semanal com todas as reuniões que eu tinha interna e externa, ofício para quem eu mando, ofício para onde eu deixo de mandar, para onde eu mando. E aí, o morador do bairro tinha uma solução. Ah, eu quero trocar a lâmpada da minha rua. Eu mandava o ofício e ele constatava que eu mandei o ofício tal dia, tal hora, para a Rio Luz. Se por um acaso teve alguma demora, ele sabia que a administração fez o trabalho dela. Mas, na verdade, eu sou eternamente grato a todos os órgãos que eles nos apoiavam durante a nossa gestão em Cobacabana. A outra ideia que eu tive que foi o pioneiro, que saiu até no Globo Zona Sul, foi a RA Itinerante. Então, às vezes, a maioria das pessoas tem o seu trabalho durante a semana e sai exatamente naquele horário de funcionamento da região administrativa. Então, a pessoa pode fazer as suas demandas, as suas reclamações, as suas demandas, os seus conselhos para a região administrativa, aos domingos, na praia. Então, eu botava uma barraquinha da RA Itinerante e eu acabava vindo demanda não só de Cobacabana, como da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste. E a gente tentava até agregar, solucionar alguns casos a gente conseguia resolver, porque era fora da medida de jurisdição e outros casos não. Mas dê um resultado satisfatório para a população. Porque eu acho que a população quer isso, quer uma resposta, quer um órgão proativo e que vai cuidar dos seus interesses e dos seus pleitos. Vereador, e ainda como administrador regional, o senhor desenvolveu outros projetos? Como administrador regional também, eu fiz algumas ações, que era o Bar Legal. Então, o Bar Legal ia com a gestão sanitária, fiscalização, via mesa e caldeira, obstruindo a calçada, como é que está a cozinha. Fiz isso no Mercado Limpo também, que é uma questão que me deu uma visibilidade muito boa. Todo mundo quer saber qual produto você está consumindo. Já fechei mais de oito, nove supermercados, algumas três vezes consecutivas, porque eu sou persistente. O rapaz fecha, desinterdita, e eu vou lá e fecho de novo. Porque eu acho que tem que ter um respeito com a saúde da população. Às vezes o laticínio, eu já vi várias vezes, o laticínio está vencido, aí bota para fatiar o produto, bota naquela bandejinha de isopor e dá nova data de validade. Então, é um absurdo. Você compra um produto caro, que não tem a qualidade boa, com risco à saúde da pessoa. Então, a população hoje está muito incrédula na política. Então, a gente tem que fazer, elas voltarem a ter o comportamento com a vida pública e realmente acreditarem que o Rio de Janeiro possa mudar, que o Rio de Janeiro tem soluções, e participar junto com nós vereadores e fazer uma melhoria substancial no nosso pleito futuro, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E foi a primeira vez, vereador, que o senhor concorreu para uma vaga para o Legislativo Carioca? É a primeira vez que eu concorri, já fiz a campanha de outras pessoas, que é muito diferente de você fazer a nossa, em termos de estrutura, de organização de campanha. Então, é a primeira vez que tive essa experiência. É muito difícil para quem está começando, que é uma luta desigual, não é uma luta igualitária, eu passei por isso. Então, era eu mais ou menos 15, 11 pessoas. Enquanto eu caminhava, outras pessoas iam recolhendo o panfleto que caía no chão. Uma para onde sujear a cidade e a outra para eu ter de panfleto para se distribuir no dia seguinte. Então, na verdade, essa foi uma vitória, não só minha, como dos meus amigos e da Associação dos Moradores. O bairro de Copacabana nunca elegeu um candidato a vereador. Então, as pessoas ficam com medo de entrar, às vezes, na Zona Sul, em Copacabana, o voto de opinião. Mas esse voto, se arregaçar a manga, esse voto ninguém perde. Resta querer trabalhar, né? E quais são as suas principais bandeiras aqui na Câmara, vereador? Minha atuação, sim, foi votada. Ao idoso, ao deficiente físico e aos animais. Então, estou abaixando agora o sistema do lote. Cheguei agora na Câmara dos Vereadores, há duas semanas, estamos instalando o programa. E nessa semana mesmo, eu já pretendo apresentar o meu primeiro projeto de lei, que é voltado ao portador de deficiência física. Se você reparar, o cadeirante é a pessoa que tem nanismo, ela pode ir ao banco pagar a sua conta, mas durante o dia, porque tem um caixa prioritário. Mas se não existe um caixa eletrônico, 24 horas com acessibilidade. É um absurdo. O direito é igualitário. Se reparar em nossas praças, eu até comentei com você no dia da minha posse, não tem um brinquedo com acessibilidade. Seja uma gangorra para cadeirante, um balanço para cadeirante. Então, essa preocupação que nós, órgãos públicos, tem que ter voltado. Se nós exigimos que um estabelecimento privado faça sua acessibilidade, temos que dar acessibilidade à nossa casa também. Então, temos outros projetos que estão sendo elaborados. Quando eu estive em Copacabana como administrador regional, eu conheci o Espaço Novo Ciro, que é em caráter itinerante, que vai dar acessibilidade ao portador de licença física, ao cadeirante, ter acesso ao banho de mar, ao banho de cadeira anfíbia, ao voo ali sentado, que é o surf adaptado. E é um projeto muito interessante. Mas a gente tem que voltar à prefeitura a fazer, pelo menos em caráter permanente, não itinerante, em uma praia do município. A outro projeto que eu tenho, que eu quero ver como eu vou implementar isso, que a minha parte jurídica está analisando a parte constitucional ou não, é a UPA veterinária. A classe média ou pobre tem a dificuldade de pagar o custo veterinário. Se você fizer uma parceria público-privada, o município entra com o espaço, a universidade entra com o aluno recém-formando, como eu falei do ESAG, que é o recém-formando que faz a prestação jurídica, no caso é de direito, e do veterinário a consulta médica. Vai dar um resultado final favorável, não só para a instituição, como para a prefeitura, fazendo essa prestação de serviço para cada um de vocês. E quais são os seus projetos para o futuro? Na verdade, é o projeto para o presente. É realmente continuar com a manga arregaçada, é trabalhar em prol da nossa cidade, é buscar uma melhoria substancial, aprovar nossos projetos de leis e assumir esse compromisso, não só com nossos amigos, com a nossa família, mas com os nossos eleitores, realmente, de buscar sempre a melhora que o Rio precisa. O Rio precisa de compartilhamento com a vida pública, o Rio quer mais consciência, quer mais propostas, então a gente tem que lutar para isso. E o Carioca tem que ficar de olho, fiscalizar os vereadores, e eu estou aqui para ser fiscalizado e para ser um aliado de vocês. E aí E aí E aí E aí Amém.